A inovação e o desafio fazem parte do ADN do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. No INPE, Organismo da Tutela da Justiça, responsável pela gestão dos direitos de propriedade industrial em Portugal, centramos a nossa atividade nos utilizadores do sistema de PI. Nele operam inventores, criativos, empreendedores, meio académico e empresas. Os pilares que sustentam a competitividade do nosso país. São os direitos de PI que garantem aos proprietários o uso exclusivo sobre as suas invenções, designs ou marcas. Em Portugal, são apresentados no INPE mais de 20 mil pedidos de marca por ano, entre outros requisitos legais. A marca a registar não pode ter, em comparação com outras anteriormente registadas, semelhança gráfica, figurativa, fonética ou outra que induza facilmente o consumidor em erro ou confusão. Hoje em dia, existem diversas bases de dados fiáveis para pesquisar as marcas já registadas no nosso país. No entanto, exigem ao utilizador e aos examinadores do INPE diversos passos em separado para realizar quer a pesquisa verbal, quer a pesquisa figurativa. E, para além disso, a detecção de semelhanças puramente conceituais entre marcas é complexa. Queremos melhorar a jornada do utilizador e permitir que, para além da coincidência textual, fonética e de imagem, seja também possível detectar automaticamente a ligação de conceitos entre duas marcas, a pesquisa conceitual. Esta nova ferramenta irá detectar os pedidos ou registos de marcas em Portugal que tenham elementos figurativos ou verbais conceitualmente iguais ou similares aos submetidos na pesquisa. Por um lado, vai possibilitar a mais intuitiva comparação entre palavras e figuras que envolvam o mesmo conceito, ainda que a figura não inclua expressamente o termo pesquisado. Por outro, irá permitir detectar marcas verbais que evoquem o mesmo conceito, mas que sejam gráfica e foneticamente distintas. Procuramos uma ferramenta de pesquisa mais rápida, mais abrangente, que permita uma busca transversal e com ainda maior segurança jurídica. Queremos chegar mais longe, no novo caminho para a justiça em Portugal.